Caso de amor Passou no par, todo mundo é igual Mais um caso mais é um banal Mas presta atenção por favor Saiba que meu grano de amor que vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaço o meu coração E pra matar a tristeza só me alça de bar Quero tomar todas, vou me pregar Se eu pegar no sono, me deixe no chão Caçom, eu sei, estou ficando fraco Mas tudo bem, fica chato Valente e tudo dá razão Caçom, mas eu só quero chorar Tenho minhas contas a pagar Por isso eu lhe presta atenção Saiba que meu grano de amor que vai se casar Quero tomar todas, vou me pregar Deixou em pedaço o meu coração